Chuazeiros, que lavada! Que lavada! Cadê a placa do caminhão que passou e a gente não viu? Tá lá em Oakland! Tá lá e tá indo pra Cleveland! Tá bom aí? É que a música... O problema de a gente gravar essa rodada é que tem uma música de fundo e a gente não vai conseguir ficar parada. Rodada NBA começando o jogo 2 das finais, segundo jogo que aconteceu em Oakland, mais uma vez o Godestet passou o trator. Tá só vara, pareca! E existe um cara que eu acho que tá aqui ó, tem um anel que tá entalado nele aqui. É um anel ou não? É um anel, é um anel. Tá entalado. Ele perdeu pra Miami, aí ele ficou sem o anel. Aí ele foi pra Oakland e ele fez 38 e 33 pontos. 33, 13 rebotes e 6 assistentes. Só 6 assistentes, que merda! E... 1, 2, 3, 4, 5 tocos! Nossa gente, ele deu um topo tão foda no Kevin Love, que puta que pagueu! Tocou no Kevin Love, tocou no Kyrie Irving. Tá, mas antes da gente começar a falar do que aconteceu aqui no jogo, a gente vai chegar aqui e chamar dois chuazeros que estão aqui na casa NBA. Os caras vieram chamar a gente, nós aqui. E eles vão entrar dançando agora, aqui atrás. Temos um chuazero torcedor de Cleveland. Cleveland não, Timberwolves. Timberwolves. Caramba, você é torcedor de Timberwolves. O único no Brasil, eu acho. Eu acho que é o único, eu acho. Você é um dos únicos. É. Você é um dos únicos. Talvez sim. Talvez no mundo, né? Muito prazer. Gabriel e Matheus são chuazeros, acompanha há quanto tempo, chuaz? Desde quando começou. Desde quando começou. Verdade. Verdade, verdadeira. Você já assistiu os 24 segundos? Sim. Meu amigo, assiste lá. Assiste aqui, ó. Que vai estar aqui os 24 segundos pra você bem ver o que a gente tá falando. 24 segundos é antigo. Vamos falar desse jogo. O que vocês acharam do jogo? Quem vocês acham que foi o jogador principal? E como parar, como parar com a The State Warriors? Bom, primeiramente que não tem como parar, né? Você fecha o Kevin Durant, fica o Curry. Aí você fecha os dois, Clay Thompson. Que voltou, que chegou, né? Mesmo não indo bem nos playoffs, voltou. Chegou. Aí, querendo ou não, quando você fecha esses três, o Damon Green guarda umas bolinhas livres. Então, não tem muito o que fazer. São quatro chutadores, né? Quatro chutadores e um pivô. Sempre sobra um livre. Sem contar os porta-luz deles fora da bola, sai sempre um livre pro chute. Você vê que eles seguram a bola, eles não tão preocupados em eles fazerem aquela hora. O Durant tá segurando, sai o Curry por cima, o Clay Thompson, ele sempre tá olhando o outro jogo. Eles pontuam correndo muito. É, é difícil, né? Agora me responde o que você acha desse cara chamado Kevin Durant. É imparável. É imparável. Não tem como marcar ele? Não tem. A gente tá numa discussão nessas sinais. Não tem. A gente não perguntou pro Raul, a gente perguntou pro Werth. Não, não tem. A vontade dele de ganhar é maior que tudo. Tem isso também, né? Ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele tá querendo. Não tem como parar. Tá querendo. E eu tenho uma coisa que eu odeio o Kevin Durant. Por quê? Porque eu sou torcedor fanático do Boston. Você é torcedor do Boston? Fanático, fanático. Eu amo. Nunca tinha percebido. Não tinha, não. Depois que ele fez aquela reunião de 5 horas em Boston. Que queria jogar lá. E de última hora ele falou, não, vou pro Golden State. Eu falei, ah, não. Esse cara não... Mas deixa ele escolher onde ele quer ir, gente. Mas é que... Paixão não tem como. Não pode, né? Mas não dá pra negar. Mas não dá pra negar a qualidade de jogador que ele é. Não. Ele não tem como. Ele é maior que alguns pivôos. Tem a foto dele na seleção. Ele é maior que o Demarcus Cudges. Vamos mudar agora um pouquinho. Vamos tirar um pouco o Golden State do foco. Vamos falar também do Cleveland. Lebron James. É outro que não vai separar. É um monstro. É um monstro. Ele fez um triplo duplo hoje. Ele igualou o Magic Johnson. Ele igualou o Magic Johnson com 5 triplos duplos. Foi 5 ou foi 8, Bruno? Foi 8. Foi 8. Bom, a gente vai descobrir. Foi 8. Foi 8. Foi 8 então. Mas ele igualou o Magic Johnson nas sinais em triplos duplos. Sendo que o Magic Johnson tuitou e falou e parabenizou que não é fácil fazer um triplos duplos duplos. Que gente, é foda. Vamos falar. A gente acha que ele está sozinho, mas ele não está sozinho. Ele tem um puta time também ali. Kyle Irving também. Mas o Irving jogou abaixo hoje. Ele não jogou tudo isso hoje. É. É. Hoje não fui esperado dele, mas você me falou. Você é torcedor do Timberwolves. Sim. Mas você está com a camiseta do Cleveland, a boleta do Cleveland por quê? Por causa do Kevin Love. Por causa do Kevin Love. Você gosta do estilo de do Kevin Love jogar? Sim. Kevin Love é a raça de Minnesota, né? É o que sobrou de Minnesota. Ele é o que sobrou de Minnesota. A pessoa da pessoa mais apegando ao francalho. O Minnesota não tem muita coisa. O que sobrou é o Kevin Love. Que está no clima. Está no clima. Eu tenho que torcer pelo clima. Mas eu acho, a minha opinião, é que o LeBron James já deve estar assim. Oi, gente. Para o ano que vem precisamos aqui de mais reforços. Ele já deve estar falando porque ele está vendo. Ele não gosta de perder. O cara é competitivo. E não está curtindo muito. Porque assim, no começo do jogo, foi um puta jogo. Foi com a pau. Até o terceiro quarto foi. Até o terceiro quarto. Aí o volume de jogo do Golden State foi absurdo. Eles não tem como parar o negócio dele. Para mim, o problema do Cleveland é o banco. Não tem o banco que chega ali. Tem posição. Quando vai fazer a troca, não tem posição. Por exemplo, o LeBron James saiu do jogo cansadíssimo. Não sei se eles estavam. Ele pediu para sair porque ele falou, não aguento mais, cara. Não dou conta. E assim, é foda porque só tem um cara que entra e dá conta. É o que acontece com o Golden State que a gente falou, entendeu? Então, para o ano que vem, eu tenho certeza que Cleveland já vai começar a mudar. Mas querendo ou não, o banco do Cleveland é muito forte. Eles só não estão jogando. Por que que nem no primeiro jogo? Não tem como o Kyle Corbin não matar uma bola. O Richard Jefferson não joga. O Kyle Corbin foi contratado exatamente para fazer isso. Para matar a bola. Para ele entrar, matar a bolinha dele e fazer a diferença. Se eu vou ver, todos já foram All-Star. O próprio Jerry Smith não está jogando, não conseguindo jogar. Não sei o que está acontecendo com ele. O jogo 3, o que você acha? Quem leva? Eu quero que... tem que dar Cleveland. Um dos jogos tem que ser Cleveland. Tem que ser Cleveland. Vai no quadril. É muita série para falar. 4x0, parreu. E até porque nós que vim aqui. Nós que vim nessa casa aqui, mas tem... Nós que vim mais, que vim mais. Só quatro vezes o Daspo, devem ser 7. Vamos lá LeBron. Quem sabe o jogo 7 com o LeBron virando de novo. Que é o que eu quero. LeBron jogando igual ele jogando na passada. Mas eu vou falar que assistindo o jogo 2, queria falar isso. Mas eu vou ter que falar. Eu também acho que não faz agora. Eu acho que abriu hoje uma possibilidade de ser um 4x0. Mas tanto que no passado o LeBron virou 3x1. Virou 3x1. Virou 3x1. Nada é impossível. Mas também foi a primeira vez. E dos dois primeiros jogos foram mais de 20 pontos. Quase 20 pontos ali. E um detalhe importante. Que a gente comentou na última rodada da NBA. Golden State não perde desde fevereiro. É. Não perdeu nos playoffs. Já chegou nas sinais e ainda não tem derrota. Sabe o que? 14x0? É o primeiro time a 14x0 até a final. Até a final. E os técnicos deles voltaram, né? E o Team Care jogou, é verdade. Bem bem bravo. O Team Care voltou. Chua Zera, ele sabe o que ele fala, tá vendo? Ele lembra das coisas que os apresentadores não lembram. O Team Care voltou hoje. Mas a gente quer ver o jogo 7 porque a gente sabe que se chegar no jogo 7 vai ser tão foda quanto foi o jogo 7 ano passado. Tem que ter uma emoção. Tem que ter emoção. Tem que ter emoção. 4x0 não tem emoção nenhuma. 4x0 deixa aqui seu palpite. 4x0, 4x1, 4x2. A gente quer xingar naipé, pode xingar. Porque elas tão te xingar loucamente. Pode ser! Tem uma parada que tá acontecendo, os fotógrafos que cês tão meio magoados. Vocês tão achando que a gente só tá torcendo pro Golden State Warriors. E não é verdade. A gente só tá elogiando um pouquinho. Eu estou torcendo para o LeBron James muito foda, acho que o Cary Irving nessa série está jogando um pouco melhor que ele, não nesse jogo, esse jogo ele jogou pra caralho, eu respeito o homem, porque você via uma galera lucy crazy ali que veio mandar uns recados meio loucos, então você se acalme, a gente só está analisando o jogo, mas a gente ama Cary Irving, Eu vou dar a minha opinião final, mas antes eu quero agradecer os traseiros, muito obrigado, o que vocês acharam da casa NBA? Que a gente dá high five, muito bom, o que vocês acharam da casa NBA? Mano, eu achei do caralho, eu comentei com ele, a gente acordou, eu falei, eu não sei se eu vou ir, eu não sei se vai ser legal, vai ser um lugar que vai ir, eu cheguei ali na porta, na fila, até arrepiava, você escutava a narração, o cara gritando bingo, de fora da casa, Então gente, vai lá no site, buca o seu lugar aqui dentro, não perca tempo, lembrando que a casa fica aberta, deixa o meu lugar, eu quero vir no próximo jogo, deixa o meu lugar, então não buca, não buca mais, deixa o meu lugar aqui, deixa ficar aí de boinha, ok? Mas a casa tá aberta das 11h às 5h da tarde, ok? Exato, se você quiser me conhecer, se você não conseguir se cadastrar no jogo... Ah, e tem uma buzina pra você comer, vamos falar da... Nossa, buzina! Puta, que pazinho, vocês comeram esse hambúrguer ali? Eu comi que tem muito bom! Puta, que pazinho! E tem o rolling também! É! Nossa, Bruno! Bruno, vem aqui, vem aqui no meio! Eu também vou, vamos todo mundo! Vamos todo mundo! Então você fica bem parado aqui com a gente... Fica parado demais! Cara, sério! O melhor hambúrguer! O melhor hambúrguer! O melhor hambúrguer! Olha lá, pode falar! Quem vir tem que comer! Pode falar! Qual o tempo antes? Quantos você comeu hoje? Eu comi só 3 só hoje! Olha, quando ele chegou aqui, ele ganhou tudo aqui, né? Mais ou menos, olha ó! Comendo hambúrguer! Fechou! Como você vai aguentar tudo isso daqui, ó? Tem que comer buzina! Tá servindo? Gostou? Crescendo, crescendo forte! Entra no Instagram do Buzina pra você saber onde os foodtrucks estão, porque eles são safadinhos! Você não sabe onde eles estão, entendeu? Então você tem que dar uma olhadinha pra saber! E não perca! Saia da sua casa, saia do seu trabalho, saia correndo! Chega cedo! Porque acaba esse negócio, entendeu? De vez em quando não acaba cedo! Não acaba cedo! Então acompanha lá! Vai estar aqui nas redes sociais do Buzina! Entra lá, acompanha! Vem onde ele tá e vai comer! Porque eu vou falar uma coisa! Se tem um pessoal que tem propriedade pra falar de comida, é esse canal Chua! Esse canal Chua! Onde ele vai? Eles comeram bem! Bom, bom, bom e alimentar! É isso aí! Deixe seu like! Curta! Compartilha! Comenta! Se inscreva se você é novo! E eu vou dar minha opinião agora sobre o Cleveland! Eu acho Kyrie Irving um dos caras mais fodas! Mais fodas de todos! Mas não é mais fodas que o Duran! Não, não! Ele vai ficar aqui! Tá aqui! Não, não! Não! Ele vai ficar aqui! Onde tem a fazer por que tu tem choix! Boa! Yes!